E a gente começa o TV O Jornal hoje falando sobre o trânsito aqui em Votoporanga. Em 2018 a Secretaria de Trânsito registrou queda no número de acidentes na cidade em comparação com 2017. Para conseguir reduzir ainda mais as estatísticas, vários semáforos estão sendo instalados no município para garantir a segurança de pedestres e motoristas. Motoristas e pedestres de Votoporanga já devem ter reparado a presença de semáforos desligados em algumas ruas da cidade. É que eles são novos. O semáforo cumpre uma função muito importante que é de tornar justo o direito de passagem pelos cruzamentos. Ele regulamenta isto, ele disciplina isto e mais do que isto, oferece segurança. Segurança no trânsito que é o fundamental. Ao todo, oito semáforos foram instalados em todo o município. Quatro deles na extensão da rua Rio de Janeiro, nos cruzamentos com a rua Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Sergipe. Também receberam equipamentos os cruzamentos das ruas Tibagi com o Ivaí, Tocantins com o Ivaí, Sergipe e Mato Grosso e as avenidas Nasser Marão Filho com João Gonçalves Leite. Mas o que será que a população votoporanguense está achando do investimento? Você acha importante a instalação de mais semáforos? Depende da localização, sim. Tem que ser avaliado por ponto, né? Você acha que pode prevenir acidentes? Sim, com certeza. Mais segurança para todos os motociclistas, carros, motos, para sempre estar parando, sempre antes, para não acontecer acidentes. Eu acho importante devido a maior segurança que vai ter, mas a gente precisa também da conscientização dos motoristas. O que eu vejo que é muito perigoso aqui em votoporanga é sinal amarelo, o pessoal não tem atenção, passa direto. Eu acho que isso é a maior causa dos acontecimentos dos acidentes, mas eu acho que será uma boa estratégia aí da administração para diminuir. Ainda de acordo com o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, os semáforos devem começar a funcionar nos próximos dias e será gradativamente. Vai começar ali pela rua Rio de Janeiro. A gente lembra que além dos semáforos, os equipamentos de fiscalização eletrônica instalados na Avenida Horácio dos Santos, na Rua Bahia, Rua Tibagi e Avenida Aristides Galo estão funcionando desde segunda-feira. Eles já foram aferidos e, portanto, é importante ter atenção e respeitar os limites de velocidade das vias, não só nos locais onde os equipamentos estão instalados, mas também em todas as ruas da cidade para evitar acidentes.